Não esqueçam, hein? Quando eu penso em escala, a gente sabe tamanho no papel sobre tamanho real. Quando eu penso em matemática comercial, juros compostos, montante é capital vezes 1 mais i elevado a t. Quando eu penso em função, vai estar lá, a questãozinha de função, fizemos muito. Função do primeiro grau, ax mais b, inclinação, coeficiente linear, onde corta o y. E função do segundo grau, ax2 mais bx mais c.